O que vocês falaram? Não fala, não. Deixa... Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Mais espetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Peraí, presidente. Só uma questão. Ah, é sério isso? Não, não. Achei bom, achei bom. Dá pra analisar bastante. Então, pra... Caralho! Aquele é o Rui Falcão, não é? Rui Falcão. O PT de São Paulo. Rui Falcão foi presidente do Partido dos Trabalhadores por um bom tempo. Ele foi presidente do Partido dos Trabalhadores durante o impeachment da Dilma Rousseff, inclusive. Quer saber mais sobre isso? Academia MBL, onde você terá aulas completas sobre a história do impeachment e quem foi e onde estava cada um dos seus agentes. Mas vamos à análise disso aí. Eu acho que está se demonstrando que o Congresso Nacional está construindo um desrespeito absoluto pelos deputados de rede, em particular pela Nicole, né? Porque, muito bem, o cara foi grande nas redes, ele deu uma bela de uma atacada, ele apareceu em todos os jornais do país. Funciona para o que ele está tentando fazer, que é manter os eleitores deles aguerridos em redes sociais. Mas, dentro do Congresso Nacional, um deputado também precisa ter um pouco de credibilidade, senão ele não consegue passar nenhum projeto de lei, senão ele não aprova nada, senão ele não tem nenhum peso, ou seja, senão ele tem um mandato inútil, mais ou menos como foi o mandato do Bolsonaro, que era um mandato de redes sociais, mas no qual ele não aprovava nada, ele não tinha nenhuma relevância, ele era um sujeito completamente excluído. E eu acredito que esse é provavelmente o caminho do Nicolas. E essa cena na comissão demonstra bem isso. Vai ser quase impossível ver o Nicolas presidente de uma comissão, por exemplo, como foi o Kim, ou o líder de qualquer coisa, mesmo uma frente parlamentar. Porque, embora o sujeito tenha uma enorme base em redes sociais, isso não se traduz em credibilidade no cenário político de fato. E eu acho que cenas como essa ilustram isso muito bem. É, assim, tem esse ponto de vista que eu concordo, e tem também a completa esculhambação do parlamento brasileiro, né, que, assim, tentar explicar como se vocês fossem gringos e vocês não conhecessem a baderna que é o Brasil. Basicamente, estava falando agora, numa comissão, o deputado mais votado do nosso país, que recentemente subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para realizar um discurso de peruca. Os outros deputados da oposição, aliás, da base do governo, impediram agora a sua fala, ou tentavam falar em cima do que ele estava dizendo, o chamando de chupetinha. Ou de Nicole, que, na verdade, não é uma ofensa, porque foi um nome que ele disse que ele estava se sentindo quando fez o discurso onde ele estava com a peruca. Numa comissão que, sei lá, ao lado dele estava o Lindbergh Farias, que era o senador até então com mais processos no Supremo Tribunal Federal. Enfim, atrás do Lindbergh Farias, como vocês podem ver, outro deputado faz um importante protesto onde ele diz 87 dias sem picanha, porque o presidente da República eleito no Brasil prometeu na campanha eleitoral que ele daria picanha para os seus eleitores mais pobres e famintos. E, portanto, desde então, o preço da picanha é analisado dia após dia pelos apoiadores e opositores do atual governo. Esse recorte é para você mandar para um gringo amigo seu tentando mostrar o que aconteceu no último dia no parlamento e na política brasileira. É impressionante. O nosso circo é muito especial. Eu diria que, realmente, tem coisas no Brasil que só acontecem no Brasil. mas eu acho que, às vezes, a gente fica pensando que o resto do mundo... Ah, é uma maravilha. É uma maravilha. Isso é muito falso também. Eu estava lendo há um tempo atrás... É que os nossos têm a peculiaridade brasileira. Sim, tem o charme, tem o tempero brasileiro, tem a nossa feijoada de coisas. Mas eu estava lendo há um tempo atrás os debates por escrito do Lincoln com o adversário de campanha dele à presidência. O Lincoln foi o maior presidente da história, da história humana, um dos maiores políticos de todos os tempos. E lá nos debates presidenciais por escrito dele, ela atacava a sogra do opositor. Assim, é só golpe baixo, chute no saco. Então, assim, não é um privilégio do Brasil ter um circo político. Não, de modo algum. Isso existe no mundo todo. Só que o Brasil tem a sua socialidade. O Brasil faz melhor. Não, eu concordo, mas, cara, pra mim a frase do Ulisses define muito, né? Você acha esse congresso ruim? Espera o próximo. E, pô, eu lembro quando eu tinha, sei lá, meus, não sei, 10 anos, sei lá, 2005, 2006, 2007, 2008. O parlamento não era isso aí, o que está aí, sabe? Ah, não, peraí, peraí, peraí. O pai do Fernando Collor entrou com um revólver no Senado e deu um tiro na cabeça de outro senador. E matou errado ainda. E matou errado, matou o suplente. Verdade. O Cavalcante, o deputado Cavalcante do Rio de Janeiro, no final da ditadura, entrou com uma metralhadora na Câmara, uma metralhadora na Câmara, e aí ameaçou todo mundo e disparou contra o teto, porque na época o congresso ficava na Guanabara. Mas vamos lá, vai. Então, assim, como é que o Brasil sempre foi bizarro? 2010. Pô, era tão ruim assim? Era, cara, era. Não, era ruim, mas não era assim. Não, era pior, velho. Eu sou da tese. Você acha que tá melhorando? Eu sou da tese. Ficou mais ridículo, mas ficou melhor. Por causa do seguinte. Ficou muito mais ridículo, mas ficou melhor. Pô, 2010. O que que tava acontecendo em 2010? Petrolão mensalão. Cria uma enquete aí. Peraí, pelo amor de Deus, galera. Tá melhor agora ou não? O maior escândalo de corrupção da história do mundo. Eu não tô falando do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. O maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra. Ocorreu, foi arquitetado e realizado pelo Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. Isso aconteceu. E aconteceu neste período. Beleza, nós não estamos vivendo isso nesse momento. Pelo menos ninguém descobriu ainda. Deu uma melhoria substancial. Vamos lá. Nesse papo aí, eu achei interessante trazer essa notícia que saiu na Folha ontem. Olha aí. Ó, vamos lá. Advogados vem brecha na lei para a Janja disputar presidência em 2026. Eu tô argumentando aqui, mas eu tô sendo refutado pela imprensa. Pela realidade, na verdade. Pela realidade, automaticamente. O precedente foi firmado em 2002, quando o TSA autorizou a Rosinha Garotinho a suceder o marido. Olha. Me parece uma decisão que tem precedente mesmo, né? Tem precedente, claramente. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu. Uma inovação do Brasil que eu tô vendo, assim, que eu acho que é realmente interessante, que é todos os governadores colocando suas esposas nos benditos tribunais de conta. Isso é uma coisa brasileira, sabe? Isso é uma inovação. Aqui a gente tem nossos próprios abacaxis, assim, sabe? Não tem que ter opção. Mas só o Brasil faz do jeitinho brasileiro. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal. Deixa aquele like. Mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br barra podcast. Aí você vai lá no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar. A produção tá, ó, chique.